As pessoas acabam treinando solos, esquece de treinar a parte dos saltos, dos acordes, a parte de harmonia. Eu vou te dar uma ideia aqui, bem simples, para você começar a dar um pouquinho de atenção para essa questão. Vamos fazer aqui no baixo os acordes do campo harmônico maior. Se você pegar o campo harmônico de Dó, fica bem fácil de Dó maior, de você entender o que eu quero que você faça. Se eu seguir a escala em acordes... E fizer isso aqui nos baixos, você praticamente tem aí uma série de acordes que você vai encontrar na maioria das músicas populares e que são bastante usados. E esses saltos muitas vezes atrapalham quem não está com prática. Então faz assim, Fá maior, Ré menor, seguindo a sequência do campo harmônico maior, Mi menor. Esse salto aqui para o Fá maior, que é bacana de você treinar. Olha só. Aqui eu vou te dar uma ideia de como que você tem que fazer para acertar. Os nossos olhos aqui na mão esquerda são a ponta dos dedos, os nossos dedos, é o tato. Então, quando eu vou pegar o Fá e o Tô em Mi, eu dou uma escorregadinha assim, ó. Eu já senti que o meu baixo Dó está logo aqui, o Fá baixo. A gente tem aqui no acordeão alguns pontos de referência. Se você notar, possivelmente, a nota Dó, o baixo Dó, ele é marcado no seu acordeão. E na grande maioria dos instrumentos também, o baixo Mi, o baixo Lá Bemol, alguns o Sol Sustenido também. Ele é marcado, esse meu aqui, por exemplo, não é marcado o Sol Sustenido. Porém, na minha escandale, já é marcado. Mas a referência sempre será a nota Dó. Então, esses pontos de referência servem exatamente para que a gente sinta aonde está a nota Dó. um ponto de referência e a gente, então, consiga mapear a nota que a gente quer. Vamos lá. Dó maior, E menor, seguindo essa sequência. Mi menor, Fá maior, Sol menor, Lá menor. Aqui você pode fazer um Sol com sétima, porque o sétimo grau, ele seria um Si menor com sétima, né? Bemol 5. Pode fazer assim, ó, baixo Si e coloco o Sol com sétimo aqui, ó. E Dó, só para a gente fazer essa sequência de acordes crescendo. Então, ficaria assim, ó. Você viu que deu a mesma sonoridade da subida da escala. Então, vai lá. Capitou a ideia? Isso daqui, se você ainda não sabe, não é assunto para você resolver de um dia para o outro. Faz a mesma sequência. Dó, Ré menor, Ré menor. Pode fazer ele em ritmo. Dominou, acrescenta mais um acorde. Mi menor é o próximo. E aí, por diante, o próximo seria o Fá. Perfeito? Entendeu que esse salto, ó, eu, de maneira muito sutil, eu senti a marquinha aqui embaixo do Dó. Aí, eu consigo chegar no Fá. Com o tempo, né, a nossa mão seguia praticamente sozinha. Mas, no início, você pode usar isso de referência. E assim por diante, depois do Fá, o Sol, Lá menor, aqui, você utiliza o baixo Si e o contrabaixo do Sol com o Sol com sétimo. Quase deu uma travadinha ali. É assim mesmo, tá? Repete, repete, quantas vezes for necessário. Quando dominar esse movimento, acrescenta o próximo. Se for o caso, fica a semana inteira somente em três acordes. Não adianta você tentar apressar, tentar burlar esse processo natural, porque você vai acabar não tendo o benefício que o exercício poderia te proporcionar.